Eu sou um dos precursores desse projeto maravilhoso que é a AVEA, Associação Viderense de Esporte Adaptado. Ela nasceu de um sonho do Gustavo de fazer algo em favor do esporte adaptado. Bom, nós trabalhamos com crianças e adolescentes e idosos, né? Desde dois, três aninhos as criancinhas já podem ter esse contato com esse mundo do paradesporto e do surdo-desporto, né? A gente está desde 2012 semeando grãozinhos e grãozinhos para ver se chegava nessa grande família que a gente é hoje e pretendemos crescer cada vez mais. Ah, para mim é muito importante. Eu gosto de participar, tenho muita gratidão pela equipe AVEA, né? Eu gosto muito aqui na AVEA, né? Aqui na AVEA é a minha casa também. Eu gosto muito aqui mesmo. Então eu agradeço a cada um da AVEA, do esporte, agradeço ao Gustavo. A gente percebe uma evolução e uma mudança na vida deles muito grande em função da prática do esporte. E se a gente pensar nos atletas, as conquistas que eles têm todos os anos nos eventos que participam, principalmente no Parajasque. Assim, é uma conquista, para o município, eu acho uma representatividade muito positiva. Bom, a minha maior conquista foi em Caçador, um segundo e dois segundos lugares no Itália de Praia. Sou muito fascinado com todas essas conquistas que nós estamos tendo nesses últimos anos. Então olha que felicidade, nós estamos modificando realmente vidas. Eu sempre gosto de frisar essa frase, que o esporte modifica vidas. O esporte traz a união dos cadeirantes e outros atletas, né? A AVEA, para mim, é tudo a minha caça também. Principalmente queremos agradecer o apoio, os patrocinadores da Carbone e da Continental, que estão nos oferecendo esse benefício, que nos ajuda muito também, né? Muito obrigado, Carbone, da Continental. E obrigado por terem participado dessa vida desses nossos paratletas e surdoatletas. Vocês também estão modificando vidas. Você tem que superar a si mesmo. Não superar o outro, não superar... Você pensar assim, ah, eu vou vencer fulano. Não, supere você mesmo. Eu estou muito curioso, eu tenho a minha família perto de mim. Amo vocês. Continuem treinando, continuem fazendo o seu melhor. Que é através desse seu melhor que nós ficaremos cada vez mais empolgados, cada vez mais felizes e querendo cada vez auxiliar no dia a dia de cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto